Beleza pessoal, então veja que a gente já tem aqui os meus Devices, né, já criados aqui, Devices aqui criados, criamos o certificado, fizemos o acesso às chaves na aula passada, então tudo isso aqui possibilita que a gente consiga então a partir de agora estar implementando aqui a nossa aplicação. Antes de nós testarmos aquele primeiro exemplo vagabundinho que a gente fez, que é bem simples, dentro do iPhone, dentro do iPad, então a gente vai ter que fazer mais algumas coisas e até mesmo para você poder depois publicar ele no App Store, então a gente vai ter que fazer mais algumas coisas. Então o que a gente vai ter que fazer? Primeira coisa, a gente vai ter que identificar esse cara, veja que eu já tenho aqui um ranking, que eu implementei um aplicativo aqui para o pessoal, então a gente vai criar aqui, deixa eu ver como é o nome desse projeto aqui, veja que ele está com o nome de Project1, estão vendo aqui? Como é o meu primeiro projeto, até eu vou fazer, vou dar esse mesmo nome aqui, vou dar mais aqui, então vamos ver aqui, então aqui a gente vai dar aqui um nome para ele, eu vou dar o nome aqui de Project1 mesmo, certo? Vamos usar aqui o Project1 aqui, então o que que nós vamos fazer? Ele vai ter esse prefixo aqui, certo? Automaticamente e aqui nesse bundle ID aqui, nós vamos colocar então aqui, veja que que ele, nós vamos colocar de forma explícita aqui, então o nosso domínio, veja que ele pede aqui ó, nós recomendamos usar um domínio reverso, tá? Por exemplo, com.domainname.appname, tá certo? Então aqui não pode conter o asterisco, tá ok? O asterisco então seria isso aqui que é outra coisa e mais pra frente de repente eu faço uma videoaula explicando, vamos... Por quê? Porque esse aqui vai ser então uma identificação então aqui única para ele, vamos colocar então aqui, por exemplo, com.videoaula.meri, meu domínio, eu poderia ser informaticom, e aqui o nome do meu Project1, é o meu primeiro exemplo, exemplo bem simplesinho, só para a gente poder realmente testar ele aqui, tá ok? Feito isso, a gente vai continuar aqui, tá? Beleza, então o que que ele vai fazer aqui? Nós estamos deixando aqui habilitado aqui algumas opções, veja então aqui que aqui ó, o identificador dele, então é SL3WK com videoaulaula.meri Project1, esse cara aqui é muito importante, nós vamos ter que estar inserindo o pessoal depois, ele lá dentro da minha, no DELF lá, exatamente esse nome aqui, tá? Senão ele não vai funcionar, então tem uns esqueminha lá para que ele funcione perfeitamente, então eu tô deixando tudo isso aqui de forma debulhadinha para vocês, mastigadinha, mas eu vou contar para vocês, eu sofri muito até encaixar tudo, as peças aqui, tá certo? Então coisas que eu demorei, uma semana inteira, vocês já vão ter aqui ele de forma bem simplesinha, tá? Ok? Muito mais simples para vocês, então vamos registrar, tá? E vamos dar um dual. Então, olha só, veja que agora sim, nós temos aqui ó, nós temos o nosso ranking, que é um outro projetinho que eu já tenho aqui funcionando, tá? E nós temos aqui também esse Project1, ou seja, agora eu posso estar criando um projeto, certo? Chamado então Project1 aqui e posso estar testando ele no meu aplicativo. Para que eu possa testar, nós vamos ter que criar uma outra coisinha, então, que aí nós vamos fazer exatamente agora, que é o seguinte, que é nós criarmos aqui o ProVision, tá ok? Antes, gostaria só de mandar um abraço lá para todo o pessoal lá da Unipê, lá de João Pessoa, onde eu estive dando uma palestra no dia 16, então foi show de bola, auditório lotado lá para a minha palestra, eu dei também um curso lá na pós-graduação, justamente de desenvolvimento mobile, iOS e Android, exatamente esse curso aqui. Então, um grande abraço a todos eles lá da Unipê, lá de João Pessoa, na Paraíba, tá certo? Quem quiser a minha palestra é só entrar em contato, né? Fácil, fácil. Então, agora, nós vamos criar aqui um ProVision Files, tá certo? Então, nós poderíamos já criar um de desenvolvedor, certo? Que no caso é o que nós vamos fazer agora, porque eu quero testar ele no meu iOS aqui e no meu iPhone. Poderia ser já um ProVision já para distribuição, ou seja, tu já testou, eu já quero criar um ProVision para eu poder botar na AppStore. No meu caso aqui, vamos criar um de desenvolvedor aqui por enquanto, certo? Eu tinha uns aqui, uns testes aqui. Bom, é que eu andei desativando algumas coisas. Vamos criar um novo aqui. Até esse, eu já tenho um Project 1 aqui também. Deixa eu pegar esse cara aqui e deletar. Certo? Pronto, não tenho mais esse Project 1, né? Vamos criar um novo aqui. Bom, vamos criar então aqui um iOS de desenvolvimento, poderia ser então um de distribuição, tá? No meu caso aqui é, por enquanto, de desenvolvimento aqui, para a gente testar. E aqui é o seguinte, aqui nós vamos selecionar o nosso Apple ID, certo? Ou seja, veja que nós temos o Project 1 e nós temos o Rank. Nós vamos criar para o Rank, estão vendo? Vamos lá no Continuar aqui. E aí nós temos o seguinte, veja que a gente precisa selecionar o certificado. Veja que tudo é uma coisa interligada. Se você não tivesse criado o certificado antes, você não conseguiria fazer isso aqui. Se você não tivesse criado o certificado, você não conseguiria fazer nada. Então, você tem que, vamos selecionar o certificado. Está vendo aqui? Vamos continuar. E aqui, de vastas, aqui a gente vai selecionar os nossos dispositivos. Porque nós criamos esse desenvolvimento, de onde a gente vai selecionar os dois. Eu posso testar ele tanto no iPhone, quanto no meu iPad, tá certo? Então, vamos dar um Continuar aqui agora. Aqui, vamos dar o nome Profile Name. Eu vou dar o mesmo Project 1 aqui, para ficar aqui tudo certinho, né? Veja que ele está trazendo aqui o meu Apple ID. Tudo aqui, temos aqui o certificado incluído, temos aqui os dois dispositivos. Ou seja, ele incluiu um certificado, que é aquele certificado que está escrito lá em cima. Ele adicionou, então, dois dispositivos, que é o meu iPhone e o meu iPad. E está finalizado aqui, ok? Então, o que ele está dizendo aqui, pessoal? Ele está dizendo o seguinte, dê um duplo clique, certo? Aqui, nele, ou seja, a gente vai fazer o download dele, que é o que ele está pedindo, ó, Provision. E está dizendo, então, para você dar dois cliques para instalar ele, ok? Então, vamos executar ele aqui. Ok? Já dei dois cliques aqui, certo? Para ele poder instalar. E aí, eu já consigo estar utilizando esse aplicativo, tá ok? Então, o que ele fez? Ele abre o Xcode, certo? E aí, então, a gente já pode estar trabalhando. Então, se você vier aqui, ó. Se você vier aqui, no Window. Veja que já estou com o Xcode. Está terminando de abrir ainda o Xcode, na verdade, né? Deixa eu minimizar esse cara aqui. Aqui, ó. Veja que chegou aqui no Xcode. Claro, a gente poderia até criar aqui um projetinho para testar, para vocês verem. Então, vamos vir aqui no Window aqui. Como eu não vou usar, não vou criar um Xcode. Eu vou fazer aqui direto. Vamos aqui no meu Devices aqui. Então, veja que eu já tenho aqui o meu iPhone. Tá? Veja que... Ok, veja que já temos aqui o nosso iPhone aqui. Eu já tenho um programinha instalado aqui dentro dele. E agora, com isso tudo, eu já posso estar trabalhando com o meu projeto lá do Delphi e inserir aqui dentro. Sempre lembrando, pessoal. Nunca é... Nunca é tarde. Nunca é demais falar de novo, né? Que o teu Xcode, ele tem que estar atualizado. Ok, pessoal? O teu Mac aqui tem que estar atualizado. Eu, hoje, estou utilizando aqui, então, o Mac, a última versão dele. Tá, vamos adicionar aqui. Rapaz, está demorando um pouquinho aqui. Está processando aqui algumas coisas. Mas, enfim, tu tem que atualizar. Aqui, veja que o meu está o... É a capitã. E também atualizei o Xcode. Então, a primeira coisa que tu faz, atualiza o teu sistema operacional. Depois, tu atualiza o teu Xcode. Se tu tentar atualizar o Xcode sem atualizar o sistema operacional, ele vai ficar tipo esse aqui. Veja que está processando, está processando e não acaba nunca. Então, eu perdi, assim, o pessoal... Olha, dezenas e dezenas de horas tentando achar o erro. Ele parecia que estava atualizando o Xcode, mas não atualizava. Então, até eu descobrir que era problema de versão e tudo mais, então, não foi fácil. Então, para vocês já está ficando muito mais simples aqui, porque já estou explicando para vocês. Então, todos os problemas que eu passei, então, vocês não precisam passar. Ok, pessoal? Então, feito isso, a partir de agora, a gente já pode estar trabalhando com os nossos... Aqui com fazer o deploy aqui do nosso aplicativozinho lá para dentro do dispositivo, ok? Então, na próxima videoaula, a gente vai estar fazendo isso. Um grande abraço, até mais e tchau!